Erradicar a fome e a pobreza, garantir a educação básica de qualidade e melhorar os serviços de saúde. Algumas das metas para o desenvolvimento do milênio e para ajudar municípios no cumprimento dos objetivos, o governo federal lançou uma central de atendimento. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Muito boa noite a você e a todos. Bem, por meio desta central, os gestores municipais podem obter informações sobre como, por exemplo, aderir à agenda de compromissos dos objetivos do milênio, que ajuda o planejamento das cidades, ajuda a subsidiar o planejamento das cidades com informações e indicadores que contribuem para o cumprimento das metas estabelecidas pela ONU. Metas que incluem, por exemplo, a erradicação da extrema pobreza e da fome e a garantia de educação básica de qualidade para todos até 2015. Ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias, a ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvat. Ministra, obrigado pela participação. De que forma prefeitos e, enfim, os gestores municipais devem atuar para que o Brasil consiga cumprir esses objetivos do milênio? Boa noite. Muito boa noite. Esta central, inclusive, é uma importante ferramenta para dar as informações, as orientações a todos os prefeitos e prefeitas, que queiram espontaneamente aderir, estabelecer as suas metas, os seus compromissos, o planejamento. Inclusive, a central fornece diagnósticos que nós temos já sobre as oito áreas onde nós firmamos como país os compromissos até 2015. E é muito importante que todos os prefeitos e prefeitas façam a adesão, porque o Brasil, já dos oito compromissos, nós já atingimos a meta em três áreas muito importantes, como é o caso da redução da pobreza, da miséria e da fome, a redução da mortalidade infantil e o combate a doenças tipo AIDS, malária. Só que isto que o Brasil já conseguiu, já atingiu, é a média. Isto não significa que em todos os municípios brasileiros, por exemplo, nós já tivéssemos alcançado a meta da redução da mortalidade infantil, por exemplo. Então, é muito importante que todos os municípios façam a adesão, recebam a orientação, tenham ajuda no diagnóstico, no planejamento, para que em 2015, quando o Brasil atingir os oito objetivos do milênio, nós possamos dizer não só que o país atingiu, mas todos os municípios, todos os cantinhos do Brasil, nós já reduzimos a miséria, nós já reduzimos a mortalidade, nós já combatemos de forma eficiente doenças graves, a educação básica já está de forma adequada, como todos os outros objetivos que nós temos a alcançar pelo compromisso firmado, em torno de quase 200 nações em todo o mundo, firmaram este compromisso. E o Brasil, que já é referência, por exemplo, no combate à AIDS, uma referência mundial, nós queremos, no máximo possível destes oito objetivos, também ser referência mundial em todos os municípios do Brasil. Ministra, de que maneira o Brasil conseguiu atingir esses três objetivos que a senhora citou antes do tempo? A meta é até 2015, alguns deles foram cumpridos já há quatro anos. Quais foram as políticas públicas que contribuíram para isso? Bom, a política pública fundamental que tem ajudado todos os oito objetivos do milênio é a questão da redução da desigualdade e da inclusão social. Então, políticas do tipo Bolsa Família, transferência de renda, política de praticamente pleno emprego, como nós temos hoje, a questão de, no caso de doença, distribuição gratuita de remédios, acompanhamento, a questão das campanhas sucessivas de vacinação, de informação à população, distribuição de preservativos. Então, são todas políticas que visam atender de forma a toda a população receber o benefício e ser incluída na política pública. Então, o sucesso da política de inclusão, de melhoria, da qualidade de vida, da diminuição da desigualdade social e regional, faz com que o Brasil, dos oito, já tenha atingido três dos objetivos assumidos e, com certeza, atingiremos e cumpriremos com o compromisso nos oito temas que o Brasil se comprometeu até 2015 em atingir as metas. Mas, volto a dizer, é importante que nós tenhamos a capacidade de cumprir estes oito objetivos, mas que todos os municípios brasileiros possam fazê-lo, não apenas na média. Então, é muito importante que os municípios, que os prefeitos, as prefeitas, entrem em contato, acessem a central de informação para que nós tenhamos uma adesão de todos os municípios brasileiros a estes importantes objetivos. Obrigado, então, pela participação, ministra das Relações Institucionais e Delisalvate. E o telefone para que prefeitos acessem esta central é o 0 operadora 21 21 59 45 11. E o telefone para que realmente ESO 24 anos eu venho para que prefeitos acessem esta central.